Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, tá? Então hoje trouxe uma receita aqui, olha só, mingau de banana da terra, como tem gente que em outros estados aí chama banana da terra, né? Aqui é a banana Pacovan. Muito obrigada, meu cunhado Jardel trouxe lá da casa dele, ele tem uma bananeira lá, um top, um cacho de banana bem grandão, ele trouxe aqui pra gente, então a gente tem que aproveitar, né? Essas coisas assim, então faz o mingau quentinho desse aí que você vai amar, tá? Curte, compartilha, tá? Já tinha esquecido, se inscreve aí no canal também, tá gente? Vamos, estamos aí na meta agora, rumo a mil inscritos, tá? Já passamos dos quinhentos, né? Graças a Deus aí, o pessoal tão gostando, eu acho. Então vamos lá, o vídeo já tá ficando demorado, né? Então gente, agora nós vamos ao preparo, não, nós vamos falar os ingredientes primeiro. Aqui eu tenho as duas bananas, tá? Vou mostrar aí pra vocês como é o processo da banana, né? Como que rala a banana na mão mesmo, tá? Vai ficar aí no vídeozinho que eu preparei pra vocês. Então gente, aqui nós temos nossa banana, nossa banana aqui em Manaus nós chamamos de banana Pacovan, muito comum aqui em todos os mercadinhos nós encontramos. Então a gente vai pegar a banana e a gente vai cortar aqui, aqui. E aí a gente faz um corte aqui pra depois a gente tirar a casca. Mas aí você não vai tirar toda a casca, você vai já ver, vamos lá. Descasca a banana e aí um pedaço da casca vai ficar aqui. Que é agora que a gente vai fazer, vai raspar a banana. Nós não vamos bater essa banana no liquidificador, ela vai ser raspada assim. Ó, pega a colher e vai raspando. Você vai raspando aqui porque eu quero que esse mingau fique com uns pedacinhos da banana, muito mais gostoso, muita gente gosta. Quem gosta daquele mingau bem ralinho, a pessoa bate no liquidificador. Aí é uma opção, né? De quem quiser fazer assim. Ó, tá vendo aqui a casca? Vou raspar até o final aqui, onde tá a casca. Então deu pra vocês entenderem como que vai ficar, né? Se ficar uns pedaços muito grande, você pega e diminui um pouquinho. Mas depois que ele ferver, ele vai ficar bem molinho, vai ficar ótimo. Aí, aqui nós vamos usar as duas bananas, vamos usar aqui a metade da caixinha de leite condensado, tá? Não precisa da caixinha inteira. Então eu calculei aqui 200 gramas de creme de leite condensado. Aqui eu tenho também 150 gramas de açúcar só. Porque a gente vai colocar o açúcar conforme o gosto, né? Porque na hora que estiver fazendo o mingau, a gente vai provar. Aqui eu tenho só 50 gramas de tapioca, de tapioca em flocos, que muita gente gosta de mingau de banana com tapioca. E aqui eu tenho 500 ml de leite, tá? Esse leite aqui é um leite integral, eu fiz, né? E aqui eu tenho 1 litro de água. E aí, vamos ao preparo agora. Numa panela, a gente coloca a banana. A gente coloca a água. Pode colocar esse litro de água mesmo, porque ela vai ferver. Ela tem que ferver bem, porque essa banana, ela não tá muito madura, nem tá muito verde. Mas ela tem que ferver bem. E ela vai ficar aqui, né? A gente já coloca o açúcar também agora. E aí, vamos deixar ela fervendo aqui. O leite, o leite condensado, depois que esse mingau aqui der mais uma apurada aqui, depois que ele diminui mais, aí a gente vai e acrescenta o leite. Então, gente, começou a ferver. Olha só como já tá rendendo, o mingau já tá atufando aqui, ó. Mas olha só, quando a gente olha aqui, ainda tá, ainda tem que ferver mais. Assim você observa a banana, ela tem que ficar bem transparentezinha, bem cozinhada. Aí, como eu achei, eu tô achando o quê? Que tem pouca água já. Vou acrescentar mais meio litro de água aqui. Que esse mingau, ele vai render bastante. Ó, e tem bastante água. E aqui, eu vou deixar ele ferver mais ou menos uns 10 minutos. E aí, eu vou olhar de novo essa banana aqui. Ela não pode ficar assim, ó. Senão, ele vai ficar verde, vai ficar durinho. É pra ele ficar bem molinho. Igual um mingauzinho mesmo. Ele vai se desfazendo. Essa banana vai ficar se desfazendo. Tá? Vai ficar mais uns 10 minutinhos aqui, aí eu volto a mostrar. Já passaram os 10 minutos, agora vou colocar a tapioca. Pra ela já dar uma fervida aqui, né? Hidratar. Vou colocar o leite. Vai voltar a ferver aqui, até diminuir mais aqui, engrossar mais. Depois que engrossar mais, aí eu coloco o leite condensado, tá gente? Então, agora já ferveu aqui mais um pouco, né? Como eu falei, mais 10 minutos. Eu gosto de mingau assim, ó. Mingau, pouco ralo. Não gosto muito grosso. Até porque depois que esfria, engrossa mais, né? Vou colocar agora o leite condensado. Lembrando, gente, que o leite condensado é pra dar um gostinho a mais. Mas se você não quiser colocar, você não coloca. Geralmente, quando nós compramos, né? Quando passa o carro do mingau na rua, a gente pede, ele coloca no copo o mingau, né? Sem o leite. E aí ele acrescenta o leite condensado na hora, assim. Fica muito gostoso. Vou deixar ferver só mais uns 2 minutos aqui, aí já vou desligar o fogo. Olha só, nosso mingau aqui, acabei de tirar da panela. Tá quentinho, mas deixa esfriar um pouquinho, né? Agora é a hora, melhor hora, né? Falei pra vocês que ele ia dar uma engrossada, ó. Quando o fome vai esfriando, ele vai dando uma engrossada. Então, na hora do preparo, você não deixa ficar muito grosso. Deixa ele um pouco líquido, aguadinho, né? Que ele vai depois ficar mais grossinho. Olha só, tá no ponto ideal agora. Olha só, tá meio quentinho. Se você quiser aqui acrescentar mais leite condensado aqui, farinha láctea, canela, né? Minha canela, fui procurar agora, tinha acabado, ó. Nem vou mostrar aqui com a canela pra vocês, mas eu amo com a canela também. Vamos provar aí que eu já falei muito, né? Eu gosto de leite em pó. Leite em pó, é? Eu nunca tô vendo que o leite em pó pura, assim, assim. Quem diria, olha só. Olha isso. Gostoso. Tá quente também. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? O migal de banana, Pacovan, aqui de Manaus, tá? Não sei como você faz aí no seu estado, mas aqui, geralmente é assim. Com tapioquinha dentro, com canela. Eu quero muito agradecer a quem tá reproduzindo a minha receita. Tem, eu quero mandar um grande beijo pra minha amiga, a Joyce. Ela me mandou a foto do bolo de milho que ela fez. Ficou lindo o bolo de milho dela. Ficou mais bonito que eu vejo. Olha isso, ó. Tá vendo? Então, ela fez o bolo de milho. Ela já fez de akissoba. Ela tá super gostando. Deu certo, ela falou. O que eu posso dizer pra você? Muito obrigada, tá, gente? Pra quem tá fazendo. Quem quiser me mandar foto também, pra eu ver, pra me vir mostrar aqui também no canal, me manda lá pelo Instagram, tá? O Instagram vai ficar aqui no cantinho. Vou deixar na descrição também. Aí você me manda que eu coloque a fotinha lá da comidinha, tá? Muito obrigada, tá, Joyce? Beijo. Então, espero muito que tenham gostado, tá? Não deixe aí de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Curte aí, compartilha aí com seus amigos, com quem gosta, tá? E um grande beijo a todos, tá? Tchau.